Ah, meu Deus do céu Ô, fala do PS aí, pô, não Dói bem menos O coração patiço É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Ah, maluca 有 mim só Que eu fui dando na cara que vocês t chatam Não com bola, olha Cosa, nota, cota Cosa, nota Era uma vez Ô, meu Deus do céu, me solta, meu Deus E aí 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 Ah, mano, olha esse cara, velho, que tem que ter vídeo Bora, velho Meu Deus E se mesmo quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Cuidão de a mim pior De doidecer, gente sã Espera que o sol te abençoe Olha esse cara, velho, que tem que ter Nunca deixe que ele te ama E a pena acreditar no sonho que se tem Porque seus planos nunca vão dar certo Porque você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca o sol do mundo Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém que ouvia Por isso mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Eu cresci com alguma coisa dentro de mim O sangue, o coração, a cabeça 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 Tudo o que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não tem falta de forças pra lutar Vamos com você Nós somos diversos, pode crer Vamos com você Que juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos diversos, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Ok, vamos lá Paypoint O amor me faz cantar O amor me faz cantar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Go! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Headshot! Chain headshot! Mission fail! Go! 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 Affirmative! Fire in the hall! 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 Tchau. 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 Missão fail FIER E A HALL! 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 Double kill! Bombe explodin! Mission success! Okay, let's go! Nice shot! Affirmative! Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chief headshot! Fire in the hole! Drung! Bomb has been planted! Ok, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Headshot Mission Fail O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?